É com essa batida chamada Guarânia que eu vou te ensinar a tocar dois louvores e já quero te dar as boas-vindas ao canal Josiel do Violão e antes de começar a aula já quero passar um recado importante para você se você não é um inscrito no canal já se inscreva e não esqueça de ativar as notificações o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal e já deixa aquele like também de responsa vou te ensinar tocar nesses dois louvores com essa batida muito fácil para você que é iniciante já aprender rápido essa batida aí e tocar esses dois louvores nesses dois louvores vamos usar apenas três acordes o acorde de sol o acorde de dó e o acorde de ré se você ainda não sabe esses acordes não se preocupe eu criei um curso gratuito para você eu vou deixar o link aqui na descrição para você entrar e me pedir no meu WhatsApp esse curso gratuito e essa batida Guarânia ela é muito fácil para você que é iniciante tem dificuldade com as batidas tá aí uma batida muito fácil para você aprender é muito dinâmica ela vou te ensinar aqui você vai tocar assim ó uma uma para baixo uma para cima uma para baixo uma para cima segue aqui no desenho aqui embaixo que eu vou deixar aqui para você ficar bem fácil ele vai ser assim ó um e quando for para baixo é você conta um e quando for para acima o e para ficar mais fácil essa contagem dessa batida um e aí dois e três os acordes que eu venho aqui passando no canal são todos com acordes fácil simplificados como esse aqui batida fácil também eu até criei um e-book é uma postilha que você pode imprimir na sua cidade aí eu vou deixar o link aqui o primeiro link vou deixar para você entrar e conhecer são 52 hinos da arpa todo com cifras com a seta da batida muito fácil muito dinâmico para você aprender e se desenvolver no violão tocando os hinos da arpa acessa aqui entra aqui no primeiro link na descrição essa batida Guarânia ela é muito fácil para você ir acostumando pegar mais agilidade com essa batida você começa devagarzinho sempre aqui eu indico para o aluno a começar devagar não vem tocar primeiro já o ritmo do louvor que você não vai pegar aquela agilidade que for preciso não vai ter aquela segurança na batida então você começa devagar começa assim ó quando vai por três aqui para baixo você sobe ela muda você sobe sem tocar e vai começa de novo 1 e 2 e 3 só 1 e 2 e 3 então começa devagarzinho você já tocando nesse ritmo aqui ó já entra no louvor muito conhecido eu sinto a presença de Deus eu sinto a presença de Deus eu sinto a presença de Deus eu sei que ele não me esqueceu viu como a troca de acorde é muito fácil só vai usar esses três acordes sol dó e ré vai ter algumas mudanças mas você pode acompanhar aí comigo para você pegar esse louvor certinho tá e a contagem continua ó 1 e 2 e 3 1 e 2 e 3 1 e 2 e 3 o outro louvor é esse daqui ó 1 e 3 2 e 3 1 e 3 e 4 3 Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorias não vão mais Se isso não for amor O seu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Tá vendo só como é que é fácil esses dois louvores Com três acordes apenas E essa batida é muito fácil Essa batida é uma das batidas mais fáceis no violão Para quem está começando Para iniciante no violão E eu tenho certeza que você já curtiu essa aula Já deu o seu joinha aí Já se inscreveu no canal E ativou as notificações Eu vou te passar mais dois louvores de bônus Que você pode tocar com esses mesmos três acordes E essa mesma batida E começa a batida já Um e dois e três Um e dois e três Um e dois e três Divino companheiro no caminho Sua presença cinturou ao transitar Já disse parte toda sombra Já tenho luz A luz bendita dos amores Fica Senhor Já se faz parte Gostou desse louvor? Esse louvor é muito lindo O próximo louvor É o louvor Eram sem ovelhas Eu vou até deixar aqui no cards É um vídeo aula dele completo Ensinando a tocar ele completo Eram sem ovelhas E vou passar aqui para você ver Como que é fácil E dá para tocar com esses três mesmos acordes Com essa mesma batida Eram sem ovelhas Eram sem ovelhas Eram sem ovelhas Que a mão de cuidou Eram sem ovelhas Eram sem ovelhas Eram sem ovelhas começar com esses três mesmos acordes e com essa mesa batida deixa o seu like inscreva-se no canal e até a próxima